Olá, bom dia, Roberto, Graedi e Lauriane Reis. Hoje estou aqui também para contar um pouquinho da minha história e uma experiência que eu aprendi uma dica maravilhosa. Eu estava tendo perda muito de pão e eu já não sabia mais o que fazer, aconteceu isso. E depois que eu aprendi a dica que o pão assim que chega do padeiro, já que eu sei que eu não vou vender tudo, eu posso pegar e colocar na sacolinha e botar no freezer para poder não perder o pão. E antes de eu vender eu já tiro do freezer e coloco para vender e fica novinho, de um dia para o outro, dois dias. E antes eu estava tendo a perder e hoje eu não perco mais pão. Aprendi isso com o próprio moço que entrega pão aqui para mim. Essa foi a dica que ele me passou e eu estou passando para todo mundo, não perder mais pão. Então, quero agradecer o Roberto e a Lauriane Reis, que eu aprendi bastante com eles. As dicas que é para precificar o preço, que antes eu não precificava e também não fazia essas plaquinhas. E depois que eu comecei a fazer e aprender a colocar, isso tem me ajudado bastante na minha mercearia. Muitas mercadorias eu não tinha e hoje eu já tenho bastante mercadoria diferente. Isso me ajudou bastante. E com a Lauriane Reis eu aprendi a parte da organização. A limpeza eu sempre já tive assim, já sempre cuidei nessa parte. Uma coisa que eu estava bem triste, não sabia o que fazer, porque meus balcões eram tudo para trás, né? As partilheiras eram atrás e os balcões de vida eram na frente. E o cliente não ia na parte de trás pegar a mercadoria e sim pedia para mim e para o meu esposo. Então, um dia eu peguei o WhatsApp do Roberto Draedi e pedi orientação para ele, o que eu deveria fazer? Porque parece que tinha uma barreira no meio da sala e da cozinha, onde é a minha mercearia, e o cliente não buscava a mercadoria. Então, ele perguntou para mim assim, ó, como é que você gosta de comprar roupa? Daí eu fiquei pensando, né? Fiquei curiosa devido à pergunta dele, você não gosta de botar a mão no produto? Eu disse que sim. Então, ele falou para mim, ele me orientou puxar a partir das partilheiras onde tinha a mercadoria para frente e colocar os freezers para a lateral. Então, eu fiz isso daí, mudei tudo. Então, acabei me empolgando bastante, porque as vendas aumentaram bastante, graças a Deus, né? Deu um dia meio difícil, uma semana, mas graças a Deus está indo aos pouquinhos. Pintei toda a minha mercearia por dentro, porque estava muito apagada e isso não estava legal, não estava gostando. Então, pintei toda a mercearia, pintei a frente da minha mercearia. E até quando eu estava pintando na frente, um colega meu chegou, me ajudou um pouquinho, depois foi embora e eu continuei a mão na massa. Dei conta de pintar, levei um dia, comecei numa tarde e terminei só no outro dia de tarde. Mas graças a Deus eu consegui pintar toda a minha mercearia. Agora eu vou mostrar como é que ficou. Essas partilheiras aqui, ó, ficava bem lá nos fundos e a outra lá naquele canto lá, ó. As duas partilheiras brancas. Então, agora puxei um pouco pra frente. Coloquei esses balcões que estavam lá na parte da frente lá. Botei pra lateral, igual o Roberto falou. Coloquei pra cá, ó. Aqui é os pãos onde eu vendo. Pão em saco. Pastel eu vou começar a fazer e bolo e as coisas que eu sei fazer, como torta, trufa, bolo de pote e sorvete eu também já faço pra vender. Passei a minha parte dos meus baleiros pra cá, porque antes ficava lá na parte do balcão de vidro. Passei pra cá. Ganhei alguns potinhos no sorteio também, de brinde. Passei a minha parte dos meus baleiros, tem mais um pouco pra cá também, ó. Essa aqui é a outra partilheira que ficava lá no canto atrás. Daí passei pra cá. Olha a diferença, gente. Olha a diferença da mercearia, como mudou. Antes não tinha muita mercadoria. E após as dicas de Laureane e do Roberto, isso tem me ajudado bastante. Passei os freezers pra frente, que ficava atrás do balcão. A divisória que eu tinha aqui, ó, fiz de balcão. Que era esse aqui. Parece que impedia do cliente ir pro outro lado, ó. De buscar mercadoria. Agora fiz de balcão e melhorou bastante. Ficou assim a minha mercearia. Tá uma benção. Ali é pra mim colocar os brinquedos que eu tô esperando a moça vir, porque eu perdi o contato dela. As partilheiras, aí ó, as paredes, tudo que eu pintei. Se eu ganhar essa promoção, eu quero botar o Bander aqui, ó. Que nem o Roberto ensinou. Eu achei muito legal e quero fazer. Quero copiar a dica dele, sim. Pra poder melhorar bastante. E quero colocar uma lá na frente de casa também. Pra poder melhorar, porque lá na frente tá um pouco apagado. Onde tá o nome da minha empresa. Então, eu quero fazer. Olha como é que ficou, gente. A minha mercearia. Tem de tudo um pouquinho. Olha como é que ficou. Tudo bem organizado, ajeitadinho. Antes não tinha quase nada de mercadoria. Quase fechei as portas. Ainda não consegui colocar o gás ainda. E nem a... O gás não, a água. O gás eu tinha antes, mas infelizmente o rapaz parou de vender pra mim. Porque ele começou a vender pro vizinho do lado, né? Que é o concorrente. E ele disse que se ele vendesse lá e vendesse aqui, ele não ia pegar. Então, o rapaz preferiu ficar com ele do que comigo. Diz que eu compro com ele quase quatro anos, né? Mas paciência, Deus é bom. Então, a minha mercearia ficou dessa forma. Quero pintar essa porta aqui de branco. Assim que eu tiver dinheiro, lixar e pintar. Pra dar um destaque melhor. Essa aqui é a frente da minha casa. Onde eu coloco o carvão. Mas vai ficar pra repositor de... De vassoura. Eu quero colocar o banner nesse canto aqui, ó. Dois metros por um e trinta. Se eu ganhar a promoção, vai ser um dinheiro que eu não vou precisar tirar do meu bolso. E uma das plaquinhas que eu aprendi com o Roberto é isso aqui, ó. Pra chamar atenção. Moro numa casa aqui de esquina, ó. Não dá pra ver muito porque tem bastante sol. É um lugar bem movimentado onde eu moro. A frente da minha casa eu tenho que pintar esse branco, ó. Que não destacou com a minha placa branca. Eu quero pintar de azul também. Pra poder dar um destaque melhor, chamar atenção. Isso que já tem refletor lá em cima. Pra poder refletir no período da noite. Pra quem passa de madrugada ou de noite. E ver que eu tenho a minha mercearia. Aqui também é onde o pessoal faz os lanchinhos deles. Porque eu também faço pastel também pra vender. Faço assado. Faço várias coisinhas assim. Sanduíche. E eles fazem um lanche ali. Então, nesse agora, no final do ano, eu quero aproveitar e quero fazer uma promoção boa. A partir de R$5,00 concorre uma rifa. Que eu quero ver o que eu vou dar pro cliente no sorteio. Quem vai concorrer participar. Então, agradeço a Deus por tudo. Agradeço pela oportunidade de eu estar contando um pouquinho da minha história. Sei que o vídeo vai ser curto. Porque dois vídeos eu fiz anterior. Não tem como eu conseguir enviar o vídeo pra vocês. Porque não dá mesmo. Então, tive que fazer um vídeo bem mais curtinho. Bem mais rápido, tá? Me desculpa por alguns erros, tá? Mas essa aqui é a minha pintura da minha mercearia. Acredito que ficou bom. Também destacou bastante a mercearia. Eu amei o resultado que o Roberto Draete me deu. Eu amei. Nossa! Olha, quem tem visão de venda é outra coisa. Eu não tinha essa visão assim tão maravilhosa. Mas o que o Roberto me passou, me ajudou um monte. Um monte. Tem aumentado bastante as minhas vendas. Graças a Deus, melhorou bastante. E tô botando em prática. E peguei bastante também dicas da Adriana Santos também. A mercadoria, o que que eu posso comprar pra pôr. Isso ela tem me ajudado também bastante. Com a ajuda do Roberto Draete e mais da Laureane também. E hoje eu estou completando mais um ano de vida, né? É grande alegria, é gratificante. Não é fácil, é difícil pra nós. Mas tô feliz porque eu trabalho, eu estudo, cuido dos meus filhos. Eu batalho, sou guerreira. Futuramente vou passar minha mercearia pro outro lado. E vou deixar aqui minha casa normal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se eu ganhar essa promoção, vai me ajudar. Porque eu vou botar dois Bander. E quero ver se ainda eu compro um freezer pra picolé que eu não tenho. E tô colocando um freezer pequeno. E eu quero uma coisa que o cliente vê o produto. Que é mais fácil pra mim também. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a vocês por essa oportunidade que deu pra mim. E pra todos nós que estamos aprendendo a trabalhar com o público. Obrigada a todos, valeu, tá? Boa sorte pra quem for ganhar. Se for eu, amém. Se não for, amém também. E que Deus abençoe quem for o ganhador. Obrigado. Valeu, Roberto. Valeu, Lauriane. Fico com Deus. Obrigada a todos.